Vocês resolveram fazer um espetáculo falando da vida do casal. Isso. É isso? É, a gente se apresentava com stand-up normal. Então todos os shows de stand-up tem vários humoristas. E calhava de a gente estar junto em alguns espetáculos desses. Só que daí a gente percebeu que a galera gostava muito de ver. Porque normalmente tem um humorista homem no palco, ele fala da sua mulher, mas a mulher dele não tá lá. Então o público imagina a mulher dele X. É tipo o Michelle e Robson que fazem, né? E daí imagina a mulher dele em casa, sabe? E aí a gente começou a apresentar e a gente percebeu que a galera começou a gostar muito. Então a gente em 2012, a gente começou a fazer o show junto. Eles começaram agora, né? Esse ano. Escopiaram. É. A gente começou em 2012 a fazer esse show junto. E aí um dia uma mulher mandou um bilhete e falou assim, ah, eu quero falar do meu marido também. E mandou um bilhete pra gente. E a gente falou, cara, a gente vai ter que abrir pra plateia isso. E a gente começou a abrir pra receber o bilhete de todo mundo e a gente lê esses bilhetes no palco. Isso foi logo no segundo show, na verdade, gente. A gente viu o negócio do bilhete e a gente parou o show e falou, todo mundo quer escrever um bilhete desse? Porque a gente leu o bilhete. Foi uma loucura. E deu um conselho pra mulher. E aí a galera... E era o que o bilhete? Sim. Era o bilhete. Eu não lembro, mas era uma coisa tipo... Ela reclamava alguma coisa, tipo, ah, ele ronca, ele peida, sei lá. Sim, entendi. E aí a gente falou, todo mundo quer escrever um desse e a galera... A gente parou o show e aí distribuiu caneta e papel. A galera mandou. Foi uma pausa mesmo. A galera começou a escrever e rir sozinha nas mesas. E mandaram de volta. A gente leu todos os bilhetes. E aí hoje a gente já faz isso antes. 50 bilhetes, assim. É anônimo. É ótimo que a gente cria várias crises de casais, assim. Exatamente. É uma terapia de casais. Às avessas. Mas é ótimo.